Um abraço amigo dos amigos do PSD, ao nosso querido governador Geraldo Alckmin, ao João Dória, ao Serra, ao Goldmann, a todos aqueles que nos últimos anos têm ajudado o Brasil a ser um Brasil cada vez melhor. É uma alegria muito grande ver o PSD em São Paulo forte, atuante, com a sua militância cada vez mais engajada, para que possamos mostrar ao Brasil que de São Paulo o Brasil tem caminho. Um parabéns a cada um de vocês. Parabéns pelo Tobias, pelo trabalho que faz, pela seriedade que conduz o PSD no Estado de São Paulo e que é o nome desse novo mandato. Você possa continuar com essa marca, a marca da seriedade, da transparência, da humildade. Um abraço a todos. Viva o PSD!